E aí galera, eu sou o Nóbrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay no canal. Trata-se de Biomutante, a gente tá seguindo aí numa caminhada com esse jogo aqui. Pode ser que a gente chegue até a finalizar ele inteiro ou não, vai depender muito do tempo e do tamanho desse game, beleza? A gente vai seguindo aqui, o jogo tá incrível galera, muito bom, tá certo? Vocês já conhecem o sistema? Ative o sininho, compartilhe os vídeos com os amigos aí, beleza? É isso aí, se inscreve no canal que ajuda a trazer conteúdo de qualidade como esse aqui que a gente vai trazer agora pra vocês, seguindo aqui. Beleza? Bora, tamo junto, vamos pra cima. Temos que chegar até aqui, ó. Eu tenho uma viagem rápida pra lá praticamente, né? Ah, aqui dentro não dá. Então tá, então nós vamos ter que sair, né? Deixa eu ver. A gente sai daqui, será que é por aqui? Acho que é por aqui, hein, que a gente sai, hein? Não, não. Aqui a gente entrou, né? Caraca. Fiz o caminho inverso aqui. Tem alguma coisa aqui, ó. Ó, legal. Temos o caminho inverso, mas acabou dando certo. A gente acabou achando um item que eu não tinha visto ainda. Vai ter que vir pra cá, hein? Pro que eu tô vendo. Ué? Cadê? Tem uma entrada aqui? Será que é embaixo? Ah, eu acho que vou ter que ir com o meu... Procita aqui, velho. Eita, caramba. Espera aí, espera aí. Isso foi... divertido? Eu acho que eu tenho que chamar ele, é isso? Eu tenho que ir dentro da água pra chamar ele? Beleza. Saquei. Eita, eita. Pô, mas deu uma pancada ali agora, cabulosa. Ativa o turbo, ativa o turbo. Vambora, vambora. Cara, tá longe, hein? Entulha os flutuantes. Aperta o botão de ataque corpo a corpo para mirar. Tem uma pilha de entulhos que movê-la. Por enquanto, não preciso não, né? Tanto não há necessidade, não, mas agora a gente já sabe como funciona. Aqui a gente consegue descer direto, não, né? Então, vamos correndo até lá, né? Acho que pra ir lá a gente vai... Ah, tá. Cara, a gente tem viagem rápida, velho. Aqui, ó. Viagem rápida, mas engraçada é que não permite. Você está em combate. Ah, brincadeira. Ah, tá. Bichinhos, manos, vieram aqui e encheram o saco. Vou pegar essa sucata aqui, vai. Veja aquele suco plástico lá. Não, não quero entrar em combate com vocês, velho. Pô, os caras chatos, mano. Você nunca vai ter muito suco, plástico ou o outro lado. Ai, caraca. Nem a sucata eu consigo pegar pelo seguinte. Eu estou sem o... Eu coloquei a mãozinha lá, sabe? Beleza, não tem problema. A gente pega ali que está perto, né? Eita. É fundo, hein, cara? Eu pensei que fosse raso ali. Fundinho ali, bicho. Beleza, vamos lá, galera. Eu acho que a gente está muito, muito próximo do final desse game, hein? Estou achando que a gente está muito próximo, porque a gente está avançando bastante. Olha o meu parceiro aqui, ó. E aí, parceiro, qual é? Tudo isso para pegar cinco patinhos. Isso é o suficiente para sustentar o Guglite Flipper com a munição infinita ilimitada. Isso é o suficiente para pegar cinco patinhos. O Guglite Flipper diz que ele estava lá quando o Pauquipuff foi o Torres Mimitado. Então, esse líder de mundo fez isso pessoal. Caraca, velho. Olha isso. Eu não sabia. Está passando o que aconteceu lá atrás, ó. Vamos assistir. Ah, eu pensei que ia mostrar tudo. Está meio ruim a imagem lá, né? Tem que ir. Beleza, o Devorador do Leste. Missão principal agora. Por onde a gente vai agora, hein? Será que a gente vai pela água? Boa pergunta. Vou afastar aqui e ver onde essa missão principal está. Cara, olha ele ali, mano. Eita lasqueira. Tem uma viagem rápida muito perto dele aqui, ó. Vamos para lá, né? Já que eu posso chamar aquilo lá em qualquer lugar que eu esteja na água, então não vai ter problema. Olha, tem bastante água aqui, hein? Será que ali tem uma passagem pela água? Parece que tem. Tá. Deixa eu ver aqui se eu chamo ele aqui, ó. Ou se tem que realmente chamar ele dentro da água ali. Ah, ele vem. Ok. Cara, vamos até lá, né? Vamos ver o que vai rolar, né? Não sei. É, parece que pela água aqui a gente vai ter acesso lá sim, tá vendo, ó. Vamos ver, né? Ou não, né? Se parar ali, a gente vai a pé, ó. Opa. Passagem por aqui. Enquanto tiver passagem pela água, a gente vai pela água, tá? Tô chegando, hein, ó. Seiscentos metros apenas ali. Será que aqui a gente passa? Essa gosma verde aqui? Passamos. Pelo menos estamos passando, né? Cara, eu tô curioso pra saber o seguinte. O ataque vai ser na água... Porque, você vira que tem muita bomba, né? Aqui, ó. Assim, a gente vai enfrentar ele na água, né? Eu tô bem curioso pra saber. Aí você aperta, quer ver o que ele falou? Vamos esperar chegar a hora aqui, né? Pra ver o que a gente vai fazer, não é? Ó, chegamos ao lado. Eita, caraca, velho. Mano, isso aqui não é um torresminho, velho. É um torresmão. É um torresminho, velho. Isso foi muito gostoso do que o que ele fez depois de pôr de pôr de pôr de pôr de pôr. Ah, peraí. Mas aí ele fica sobre a água? Ah, não. Agora não adianta tirar nele, pôr. Tá como um infinito ali. Será que a gente tem que fazer com que ele saia daqui? É porque por enquanto ele tá... Olha lá, ó. Ah, eu não consigo sair. Cara, qual vai ser a hora que eu vou ter que atacar ele? Como é que vai ser isso? Será, hein? Eu já tô pensando aqui. Tá, a gente não consegue, tá vendo? Eternados pontos. A gente não consegue ir. Peraí, peraí. Peraí, falou alguma coisa lá no... Nesse tutorial. E eu, de repente, tô dando um... Eles viram que ali eu consegui mirar ali, ó. Consegui segurar. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí um pouquinho. Tem alguns pontos fracos ali, é isso? Será? Tá. Infinito ali. Só que tá aparecendo pra mim algumas áreas que eu tenho que atirar ali, ó. Tá vendo, ó? Ali, ó. E o bicho é brabo. Ó, eu tenho que atirar nessas áreas ali, tá vendo? Isso! Boa, boa. Já começou a... Surtir efeito, hein? Eita, eita. Corre! Corre, corre. Eita, caraca. Eu preciso pôr vida. Caraca, eu esqueci de pôr vida. Você acredita nisso? Tava empolgado ali, ó. Ó. Nós temos que atirar nessas coisas ali, ó. Que ficam ali, tá vendo? Vou derrotar esse boss aí, ó. Eita, eita. Corre. Cara, essas ondas aqui... Eita! Caraca, ficou do nosso lado ali. Vocês viram isso? Meu, não é fácil não, hein? Tem que atirar ali, ó. Aqui, ó. Estourei mais um. Estourei... Eita, caraca! Que patada foi essa, cara? Que eu tomei? Nossa, foge, foge, foge. Liga o turbo, liga o turbo. Nossa, meu. É do outro lado. Eu tenho que ir do outro lado. Gira, gira, gira. Vai, 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 vai. Gira, gira. Caraca, velho. Caraca. Olha, vou te contar, hein. Esse bichão aqui, mano. Vai ser difícil de matar o turbo. Ah, e também não é à toa, né? É o boss, né? Eita. Estourei mais um. Estourei mais um. Ai, caraca. Ai, caraca. Espera aí, vou pôr vida aqui, mano. Calma, bichão. Não, 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 não. Mais uma, mano. Mais uma. Foi mais uma. Caraca, caraca. Tem que estourar aquela da pata traseira ali, ó. Galera, desculpa aí. Às vezes, não consegui falar no chat aí, porque o negócio aqui tá louco. Ó, eu tenho que estourar essa aqui, ó. Ah, estourei. Estourei, estourei. Boa, garota. Agora acabou o negócio de... Ai, o tamanho dele. Eita, tá na testa agora. Ah, peraí, 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 peraí. Ih, rapaz. Eu entendi aqui o bang aqui, hein. O negócio aqui vai ser... Vai ser difícil, porque... Ele... Após estourar esses... Tem... Eita, boa, mano. Mas ele... Cada patada que ele dá, velho... Eu vou te falar, hein. Cada patada que o bichão dá aqui, o coro assa, hein. Eu não sei se vocês notaram... Eita, vou ter que girar pro outro lado, mas... Mas aparece na testa dele, cara. Eita, de pinta. Cara, a patada dele é muito forte. Corre, corre, corre. Nível 3. Eu tô colocando o motor aqui. Tô dando uma mudada aqui, rapaz. Mas o negócio tá... O negócio tá crítico aqui pro meu lado. Tô no seguinte. Olha só. Tá. A sensação dela é melhorada. Só que o detalhe... Vai, estoura logo, mano. Vai, vai, vai. Galera, desculpa aí. Mas... Era aí que eu vou olhar o chat. Com calma. Boa. Deixa eu ver. O meu aqui tá com... Tá, tá com aceleração. Eita. Ah, já tá. Pô, bora, bora. Aceleração no máximo, né. Gira ao contrário. Gira ao contrário. Estourou mais um. Estourou mais um. Agora tem que se ligar. Na hora que ele voltar. Vamos ver onde ele vai voltar, né. Ó, vocês viram que agora ele ficou parado? Olha lá, na testa, ó. Cara, não dá tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Nossa, mas agora também... Agora eu abusei, né. Vocês viram onde eu fui? Embaixo do bicho? Cara, o negócio aqui é sinistro. Pelo seguinte. Tá, peraí. Não deu. Não deu. Tentei jogar lá o... O próximo lá. Não deu. Mas beleza. Vamos lá. Vamos estourar aqui, ó. Tá, estourei mais um. E ele me deu uma patada. Põe vida. Tá. Tentar girar ao contrário. Mais um. Mais um. Tá, desceu. Cai fora, cai fora. Ele vai voltar. E aí, Skywalker. Voltou, voltou. Sai. Tá, agora eu vou tentar pegar essa bolinha. Peguei. Quando ele vem atrás, já estouro ele. Cadê ele? E aí, eu vou tentar pegar essa bolinha. Boa. Boa. Ok. Agora ele vai e mergulhou de novo. Pega aqui. Vem, vem, vem. Rápido. Bora, bora, bora. E aí, tchau. Não tem certas não, tio. Não tem certas não, tio. Aí. Mais um. Pega, pega. Boa Vai, 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 corre, corre Não, 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 hein, não Boa, garoto Vai atrás dos patinhos Vai, vai, vai Vai atrás, ah, não, cara Puta, que desnecessário Ah, merda, velho Me pegou de Vai atrás dos patinhos lá, vai Rapaz Tá do outro lado ali A gente tá do outro lado, né Aqui, ó Tá aqui, ó Atrapalhei Procura Cara, o negócio aqui Eu vou te contar, hein Isso, tá difícil Puxa aí, vai Não, não Fica de frente pra ele, não Desceu Corre Cara, o bagulho aqui Eu vou te contar, hein Vai, vamos Aê, joga os patinhos Vai, vai Vai, vai O bichão é Brabo demais, cara O bichão é brabo demais, velho O bichão é brabo demais, velho Caraca, mano Eita, eita Sai, sai Peraí, peraí, peraí Peraí, galera Só um instante Pera só mais um minutinho Mas beleza A gente vai ter que Interter ele Com os patinhos Conforme ele vai Atrás dos patinhos Cadê ele, cadê ele Caraca, não estourou Vai, 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 vai Estouramos dois Mais um Mais um Mais um Falta um aqui Ah, não, não O que ele fez aqui, cara? Falta esse aqui, ó Estourei mais um Estourei o da cabeça Tá, agora você tem Que correr, né, mano Corre Tá, joga os patinhos Joga os patinhos Deixa eu pôr um pouco Mais de vida Só pra garantir Corre, corre Solta os patinhos Solta os patinhos Que ele vai ficar Brincando com os patinhos Vai pra brincar Com os patinhos Vai Pegou, velho Estourei Um Cara, tem que jogar Os patinhos Pra ele poder Se interter, entendeu? Ah, não Vai, vai, vai Aí, mais um Boa, boa Vamos pro outro lado Agora Vamos pro outro lado Vai soltando o patinho Solta o patinho Cadê ele? Cadê ele? Caraca 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 Solta os patinhos Solta os patinhos Solta os patinhos Mano Vem brincar Vem brincar Com os patinhos Vem, vem, vem Aí Se interter É com os patinhos Aí E a gente vai Na Tá Ó, ele tá tentando Pegar os patinhos Tá vendo? Enquanto isso Você vai atirando Nos locais Aqui Aí na cabeça Pô, na cabeça Eu vacilei de novo Abriu de novo Rapidinho Cara Eu não sei como é que tá A vida dele Até então Boa, boa Boa É a brisca Vida de mudança Não deixe essa oportunidade Slide Caraca Ele foi pra onde agora? Foi pra baixo da terra? Eita Esse tá me deixando Realmente Ah, tá Peraí, peraí Peraí, peraí Ó, ele baixou a mão Deixa eu dar esse Toque aqui Ele fica bravo Quando a gente Se aproxima dele Eu já percebi Bravo não Ele fica mais bravo Não dá pra não Pegando Ele fica bravo Um 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 o ponto fraco dele realmente, eita, esqueci é aqui, ó são as patas só pode ser isso, porque, cara, eu não tô conseguindo eita essas pedradas, elas tão me matando, cara, as pedradas ó, ele vai baixar a pata aqui, tá vendo, ó tá vendo, ó agora ele vai jogar pedra ó lá, ó ah, quando ele acerta um é difícil acertou duas uma atrás da outra tentar de novo na pata dele ali, ó ó, vai baixar a pata o duro é resistir ó, colocou a pata de novo caraca, pulei na hora errada tá, vai, 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 vai beleza ah, agora é pedra ai, caraca, velho não me acerta as pedras não me acerta ai, ó cara, dificilmente ele ele é a segunda, né quando ele acerta a primeira é muito difícil ó, ele vai pro a pata ó mas de novo o meu problema agora tá sendo as pedras já perceberam já ó tá sendo as pedras acertou? não, né acertou eita cara, olha lá ó vai, vai, vai na pata vai descer a pata vai descer de novo a pata ah, não cara, ele jogou uma pedra ah, você queria fazer uma coisa ele fez outra pata pata, pata vai aí, ele colocou uma não, não pedra não, cara ele vai jogar pedra ai, caraca olha isso, cara perdi o time da última olha, duas pedras que ele me acertou duas pedras que ele acertou ele ferrou com a minha vida literalmente, né porque eita, eita corre olha lá duas pedras vocês viram, né ó cara que situação cara hum real time na primeira acertei acertei vai a pata 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 mas a pata ah, tá por um tris cara cara não acredito nisso cara eu não acredito nisso meu deus meu deus o que que foi isso aqui cara o que que foi isso ok 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 valeu cara valeu mesmo agradecer até pelos bits o clubista cara cara foi na raça foi na raça aqui e mesmo mesmo que você é bom heart você não deveria perder essa oportunidade para confrontar o predator só só vai voltar para o foot do tree fingers crossed lupa lupin e vai ficar colocado até que você esteja lá. Caramba, rapaz! Olha! Deu até uma cansada, galera. Deu uma cansada. O plano mestre. Volte até o antiquado. Caramba, velho. O que foi isso? Poxa vida, viu? Vamos lá. Viagem rápida. Vamos ver o que ele tem para a gente. O que foi isso? Que combate frenético mesmo. Tem muito mais abaixo da terra. Esse foi punk, galera. Punk mesmo. Caramba, cara. E a vida dele, né? O tamanho da vida dele que é imensa, né? Vocês viram a barra, né? Gente do céu... Out of date says the time has come for you to reconcile with your past. Olha! Olha! Out of date says the time has come for you to shall have something like for you. Even though darkness is a part of your nature, he said, Loma Ut do loo. He'll point you in the right direction, but the rest is up to you. This part of the journey is, one you'll have to do on your... Lupa Lupin's camp has always been there, hidden deep inside the mountains. Caramba! Out of date, hopes you'll find your way and the answers you were looking for once you're there. He knows he's said it before, but the time has come to put an end to the Lupa Lupa. Lupa Lupin's camp has always been there. You should get over there. Come face the place with destiny. It's going to be you against the Lupa. No rules. Come, Rippa. He's happy to help you. Missão principal concluída. Antiquado. Derrote o Lupa Lupin. Mano, se esse cara for metade do que foi com o outro ali, nós estamos ferrados, né? Porque, olha... Ah, ele tá por aqui, né? Vou ter que subir ali. Ele tá lá... Ah, mas ali ele tá apontando que ele tá pra baixo? Não, ele tá pra cima. Cara... Vou te contar, hein? Se for metade do que foi esse outro aí, nós estamos ferrados. Porque foi punk essa... É, o engraçado é que ele tá falando que ele tá pra baixo, né? Ah tá, peraí, peraí. Ele tá pra baixo, mas eu sei. Não é lá no pé da... Onde a gente tava? Que eu já fui naquele acampamento, né? Não vou nem usar a minha... Montaria. Nem a necessidade. Eu acho que eu fui lá naquele acampamento ali. É, vê só. Eu tô achando que é lá. Um acampamento lá, uma... Parecia uma cabaninha e tal. Entrei lá dentro. Não sei se eu peguei algum item lá, alguma coisa. É, não é tão pertinho não, hein? Devia ter pego a minha montaria mesmo então, né? Mas, beleza. Bora lá. Eu acho que é lá mesmo, viu, galera? Lá onde tinha aquele acampamento. Eita, eita. Calma, calma pra você não morrer, tio. Cara, a gente morreu quantas vezes lá pro bichão lá? Umas três, quatro? Olha. É lá mesmo, ó. Eu já tinha visto ali. É lá mesmo, ó. Falou que eu tenho que me concentrar. Cara, será que existe algum boss aqui pior que aquele? Ó. Ah, esse é aquele que a gente vê desde o início do trailer, desde o início do jogo. É esse cara aqui. É esse cara aí que a gente vê desde o início do jogo, desde o trailer. É esse aí mesmo, ó. Então, esse é o Lupa Lupin. Eita, tá mostrando ele pequenininho? Olha lá. Uma vingança aí, né? Mataram a mãe do Lupa Lupin, né? Olha lá. Olha lá. Olha ele ali, ó. Mas a história dos dois é muito semelhante, né? De um e do outro aí, né? Eles o abandonaram. O deixaram de sair. Um fora e um porco. Lupa Lupin diz que ele está vivendo o momento toda noite desde então. É muito semelhante a história dos dois. Ele diz que sua mãe e seus discípulos começaram algo que não podia ser feito. Eles criaram o Lupa Lupin, né? Ele queria que esse tempo venha e ele estava paciente. Então, quando ele recebeu notícias sobre sua criação, ele... É isso mesmo, é vingança. Ele queria que você sofri pela vida. Não, não, não. Ele te marcou pela vida, então ele te reconheceria quando você se encontrou novamente. E você, eventualmente, vai lembrar onde você... É, camarada. E a coisa é... É pessoal, né? Mas ele nunca levou uma vida por causa do apetite. Não. Um olhar profundo na natureza vai te fazer entender tudo. Será que ele é mais difícil do que o grandão lá? Eita! Talvez não. Talvez sim, né? Não sei. Ó, ele está preparando, ó. Ele prepara o ataque e vende tudo, ó. Ó, tem que ser... Tem que ser ninja. Eita! Acertou, hein? Ele é muito rápido, ó. E ele dá um ataque atrás do outro, né? Tá vendo, ó? Eita, caraca. Me acertou. Cara, eu não acho que ele seja pior do que o gig... Eita, do que o gigante não, hein? A não ser que vá acontecer alguma outra coisa aqui. Porque a vida dele ali... Eita, caramba! A gente pode vacilar, né? Caraca, ele chutou alguma coisa ali. Entendi o que ele fez ali. Cara, ele pegou um pedaço de carne. Opa, calma. Calma, lupa, lupa. Calma, lupa, lupim. Calma, lupa, lupão. Calma, lupa. Eita, passei por baixo. Dei o drible da vaca no bicho. Carrega. Eita, agora ele acertou feio, hein? Minha arma descarregou. Opa, calma aí, lupa lupa Carrega, eita, oh caraca, ele tava parado, meu, você viu de repente ele veio com um ataque Curioso, cara Eita, eita Ixi, me derrubou, that scene O que é isso? Porra, mano, o que o cara fez, você viu? Mais bravo agora, hein, parece que agora ele já tá mais Ó, tá mais ligeiro ele agora, eu acho Acabou ficando, né Eita, olha, tentou chutar, você viu? Procure de novo quando você tiver alguma energia Opa Opa, opa, fugiu, fugiu Cara, eu tô jogando que eu posso nele Pra ver se eu consigo deter o cara, né O bicho é Opa, opa Opa, me acertou Nossa, ele passou por cima de mim agora Joguei o gelo nele, mas mesmo assim ele me acertou Eita, caraca, fugi, consegui Não pode ficar muito próximo dele, já percebi, hein Não pode, que ele é perigoso Apoia Opa Girou Ó Eita, caraca Vocês viram isso? Ó Nossa, aqui foi o drible da vaca de novo Repetiu Opa Opa, agora não deu Opa Eita, eita Fugiu, fugiu Ai, caramba Ah, derrotei ele Ou não Sim ou não Não sei, vamos ver A raiz da árvore tá me ajudando ali, né Pelo que eu tô vendo, né Ó, vocês viram ali? Cara, que jogo loucaço mesmo, bala lenta O jogo é louco Missão principal O plano mestre Nova missão principal Ó ele aqui, ó Ó o caboclo aí, ó Obtenha sua arma inicial reciclada Ó Arma de criança recuperada A questão deles aí era pessoal, né, cara Agora, a gente deixa ele aí, é isso? Cara, acho que a gente deixa ele aí, hein Tá falando pra gente ir até o antiquado ali, ó Acho que eu vou descer até uma viagem rápida Lá é mais perto dele, né Vamos lá, né Depois disso tudo aqui Cara, Smiler, e aí, mano? O bagulho aqui foi louco, hein Caceta, meu Deus, cara Pô, enfrentei dois boss Dentro dessa mesma live aqui agora E um deu muito trabalho Cara, quem tá aí no chat viu Muito trabalho, mas muito mesmo Gente, o que que foi aquilo, cara? Nossa senhora E aí, mano, qual é o antiquado? Out of date Says that from what he's heard, you've been busy He says he appreciates what you've done so far Out of date Says that even though he's unsure about your intentions He says he'll point you in the right direction But finding Knocko and making sure Caramba, rapaz That doesn't sound good Out of date was spot on The whole puff needs to be stuck Caraca Out of date says that Knocko is worried now that the eastern world eater is stepping up its activity Que rouba, becoco e far, mok He explains that Knocko keeps a fabled steve Caraca, onde ele tá ali, ó Ele precisa ir até a Knocko Vunko, vunturpo Out of date suggests that you should head east as fa... Oh, Maoya He's happy to help Yevovo, lol, lan, mofo Understand you have things to do Caraca, velho Você tá doido Temos que ir até ali, é isso Cuidando caprichosamente Tá, quase 2.000 km da gente Tem alguma viagem rápida pra lá? Tem uma aqui do lado, ó Ah, tá, mas aqui dentro eu não posso Acionar a viagem rápida Eu tenho que tá na parte de fora aqui, né Tem que sair pra acionar a viagem rápida Que loucura isso aqui, viu, bala lenta Você assistiu tudo aí? Você viu como é que foi isso aqui? Cara, eu tava ficando até já meio... Aquele combate lá com o gigante Eu tava ficando meio desconcertado Juro pra você Olha Dá pra gente ir até aqui agora, né Tá perto lá do... Da onde a gente tem que ir, ó O outro ponto de viagem Vamos até lá E o que que tá rolando ali, né Olha Nem agradeci aí o clubista Mandou... Mandou beats e tudo Mas nem deu, cara Tava numa loucura só aqui Valeu, valeu, galera Que tá aí na live O bicho pegou aqui, mano Não teve o que fazer, não Eita Ah, eu não quero ver essas miragens aí, cara Eu tô numa missão principal Senão a gente perde muito tempo com isso Pera, essas miragens você volta, né No passado e tal Eita Ó o bichão Quero chegar até o outro ponto Que eu preciso ir ali Principal Pra gente ver se a gente consegue ainda Dentro dessa mesma live aqui Fazer alguma coisa aí, né O texto está duplicado? Por que meu texto está duplicado? Não sei Ah, mas não tá duplicado, não Não, tá saindo certinho aqui pra mim Ah, a penna de gnota Noco nunca vai deixar esse lugar Ela sempre colocou as coisas vivas Noco Achamos a Noco Noco Muito feliz em ver a gente O pé dela tá pra dentro da terra ali, né Que estranho Quando eu era criança, ela falou que lembra disso Noco lembra Não, pra mim tá tranquilo, viu, Balalente Sim, sim No palumpo, foi pro saco Noco lembra aqueles dias Ela vê a sua volta Ela diz que... É, que pra mim as mensagens estão saindo belezinhas, viu O palumpim foi pro saco, cara Eles ficam brigando, né A luz e a escuridão ali Me perguntam quantos passos você... Malek Você não pode fazer tudo o que você quiser Não pode ir Tão feliz que o mundo vai viver Seria desculpado por ver Andro Cana Tá, vamos falar do que? JPEG, beleza? Ela tem uma ideia de onde o Majut Poder ter ido, se não tem outro lugar O Majut vai reconhecer o centro de você E vai te seguir Você deveria levar o Majut De volta É a criatura mais magnífica que ela tem... Ok Ok, ok, ok Tá Ahn Tá a duzentos e poucos metros da gente aqui, né Vamos ver ali Eu acho que nem precisa acionar a viagem rápida, nada Tá bem pertinho É o que a gente pode fazer aqui Ainda na mesma gameplay aqui, né Tem uma cachoeira ali Normalmente eu vou atrás das cachoeiras, mas agora nem vou Eu tô na missão principal, tá, galera Mas é sempre bom dar uma olhada atrás das cachoeiras Igual o Crash O que é isso? Ah, eu encontrei Será que eu tenho que brigar com esses caras aqui, de qualquer jeito? Eu não tenho que brigar com esses caras aqui, de qualquer jeito Já que estamos, né, vamos É, normalmente Tá sendo mais rápido com a mãozinha, né Os ataques aqui, né Não tô tomando muito dano Apesar que pode ser o... O tipo de... Inimigo, né Ó, ficou meio zoado ali Você viu? Ficou meio zureta, né Beleza A gente tinha que vir até aqui, né Opa, dropou alguma coisa pra gente? Dropou O outro não, né Ó, a gente tinha que vir até aqui, ó Pô, mano A minha outra montaria é... Leve... Ah, tá Então vamos Ele vai me seguir? Vai Pô, podia ir montado nele, né Pô Que isso? Vem, vem Bem que o caminho é longo Ah, eu sabia que tava muito fácil Tava muito fácil, né, mano Será que a gente tem que enfrentar ele? Vamos ver se a gente tem que enfrentar ele Ah, ele... Ele não vai vir, o... O bichinho não vai vir Eu pensei que o bichinho ia vir Ele não vem Só depois que a gente matar o... Esse outro aqui, ó Eita Maninha acertou forte, hein Não vai acontecer com o seu nível de energia Eita É, o negócio dele é não ficar muito perto dele, né Como todos aqui, na verdade, né Olha ele Ah, tá aqui É um rato, né Eu tô dando um vacilo Porque quando eu tô apertando pra jogar esse negócio verde Eu tô ficando parado Tá vendo? Ele tá me atingindo por causa disso, ó Vou pôr uma curinha de nada aqui Só pra garantir Morrer pro ratinho, né Morrer vai ficar feio, né Ah, não Sai da frente do rato, pô Pô, mas esse ratinho também tinha que aparecer agora aqui, né Cara, que chato, hein Morreu, morreu, ratinho Pronto, ratinho Cai fora, cai fora Dropou alguma coisa pra gente? Dropou Tá, vambora, vambora Vem, cara Ai, meu Deus Ele quer esperar eu pegar o bichinho Pra ele poder ir, cara Você acredita nisso? Só porque eu tô com pressa? Vamos, bichinho Agora vem Ele não tá vindo, cara Não posso montar nele, né Vem aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Vem, vem Ué, por que que ele não vem? Tô entendendo, hein Estranho, né Ah, é porque tem mais alguma coisa aqui Será que é isso? Olha esse cara aqui que tá aqui dentro Isso aí pode ser Tá precisando já, viu Cara, eu vou passar isso aqui Eu quero levar Mas o bichinho não tá querendo vir, cara Eu não tô entendendo por quê Tá vendo mais alguma coisa aqui dentro? É isso? Nada aqui não, cara Vamos embora Será que se eu for Ele vem atrás correndo? Ah, lá E caraca, hein Ficuldade, hein Lar doce, lar Aí, ó Cheguei Que se eu for Uma vez encontrou e comi um bom-bom-gum por erro. Ela diz que você deveria encontrar alguns bom-bom-gumis. É fácil descrever. Abriu outra missão principal e aqui tem um... Deixa eu acionar aqui. E aí se a gente precisar voltar aqui, né? Galera, seguinte. O jogo é muito longo. O jogo é muito longo, entendeu? Eu acho que ainda vai abrir mais coisas pra gente. A gente enfrentou dois boss. Um pesadíssimo, pra quem viu aí o chat aí, quem tava na live. E, cara, eu vou encerrar por aqui. Porque senão vai ficar muito, muito longa essa gameplay aqui. Que ela vai pro meu YouTube, né? Então já aproveitando. Galera do YouTube, já deixa esse like maroto. Ativa o sininho. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal. Que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade. Sempre como esse e outros, beleza? Tamo junto. Galera do YouTube, fui!